As vezes me pego triste Mesmo na alegria Envolto em aflição As vezes me pego fraco Nunca me ainda vou gozar Me encontro sem condição Sem forças pra cantar E expressar o que é de melhor em mim Se os meus lábios param Se os meus pés não tiver forças Pra caminhar Se não houver poesia no meu coração Eu te peço, Deus Recebe o som do violão Recebe o som do violão Recebe o som do violão Se os meus lábios param Eu te peço, Deus Eu te peço, Deus Essa nação do violão Essa nação do violão Essa nação do violão Amém.